Bom, se a sua missão é em 2021 montar um PC, onde você pode jogar, pode trabalhar, pode estudar, gastando menos de R$ 3.500, hoje esse vídeo é pra você. Devido a vários fatores, o vilão pra montar um PC em 2021, além de todos os outros que brasileiro já conhece como dólar alto, indisponibilidade de peças, alta demanda, é a mineração. E a mineração está acabando com as placas de vídeo. Você praticamente não acha placa de vídeo pra comprar e quando acha, tá num preço muito alto. E você ficou esperando e não quis montar a máquina no ano passado. É, coisa podia piorar e piorou. Então esse cara aqui eu vou ter que eliminar da equação pra montar uma máquina aí abaixo dos R$ 3.500. Então deixa eu tirar esse cara da jogada e eu vou entrar com o processador aqui com gráfico integrado. Um Ryzen com uma Vega integrada. Aqui no meu caso não vai ser um processador na caixinha assim, porque eu quero reduzir custo ao máximo. Eu vou pegar o AMD Ryzen 4350G. É um Ryzen 3, mas de última geração. É um Ryzen 4000. Leandro, mas o que que é um Ryzen 4000? É um Ryzen que usa 7 nanômetros, a mesma arquitetura dos processadores, por exemplo, da série 3000. 3.600, 3.700X. Ou seja, tem um IPC muito melhor, uma latência muito melhor, um controle de memória muito melhor. E ele vem com uma placa Vega 6. Com 6 GPUs pra você trabalhar e também pra você se divertir nos jogos. Em breve eu quero fazer teste em vários games com esse processador com gráfico integrado. É um processador 4 barra 8. Ou seja, um processador muito bom pra você trabalhar e também pra você poder utilizar ele com uma placa de vídeo. O turbo dele chega até os 4 GHz, o que é um coque muito bom. Então eu não vou usar a placa de vídeo, eu vou usar o vídeo integrado de um Ryzen 4350G. Então visto agora que eu não tenho placa de vídeo, vou usar o Ryzen integrado. O que mais que eu vou usar? Um kit de memórias, um par 2 de 8. É fundamental que no PC, onde eu uso o vídeo integrado, que eu tenha memórias trabalhando em dual channel, em dois canais. Por isso eu escolhi aqui um kit de memórias 2 de 8 da OE, rodando a 3.000 MHz. E com certeza nesse kit de memórias ainda cabe um overclockzinho aí. Quem sabe 3.200, ganhar um pouquinho mais de frequência pra usar nesse vídeo integrado que vem na AMD. E esse vídeo integrado tem uma diferença das gerações anteriores aí, pra quem tem o 3.400. O coque do vídeo integrado é maior. Nesse processador Ryzen 3 chega a 1.700 MHz. Pra armazenamento nada de HD, vamos aqui de SSD pra ter um máximo de desempenho, uma boa experiência ali do usuário. Vou usar um SSD de 256GB da Patriot, que tem o melhor custo-benefício. Eu vou deixar o link de todas as peças aí embaixo. Pra alimentar tudo isso de energia elétrica, vou com uma fonte aqui da XPG Pylon, 450 Watts, 80 Plus Bronze. Uma fonte com muita qualidade, 3 anos de garantia. Um pela loja, mais dois com a XPG aqui no Brasil. E uma placa-mãe intermediária. Pô, Leandro, você podia economizar na placa-mãe aqui e pegar uma A320 ou uma A520. Tudo bem, eu poderia economizar na placa-mãe, mas no caso desse cliente, eu discuti bastante com ele e falei... Ele pretende amanhã comprar uma placa de vídeo se o preço baixar, já que esse processador leva uma placa de vídeo off-board intermediária de boa. E aí eu falei pra ele, poxa, é interessante você ter uma placa melhor. Optamos aqui por uma intermediária aqui, das mais baratas. A Onus B450M Elite. Uma placa repleta de recursos aí, pra você não ficar com aquele PCzinho muito minguado ali numa A320, numa A550. Então, gastou um pouquinho mais na placa-mãe pra ter upgrade no futuro. Falando de gabinete, vou com um gabinete aqui que tem um excelente custo-benefício. Esse gabinete é muito bonito, tem uma dimensão compacta, mas é muito bem refrigerado com a frente de mesh. Tem um review dele no canal, que é o Silverstone Farah R1. Essa máquina inteira, o conjunto das peças aqui, saiu R$ 3.380 agora em março de 2021. Eu não posso garantir que esse preço vai estar maior ou menor, daqui a um tempo eu não tenho bola de cristal. Mas eu vou deixar todos os links aí na descrição e você pode entrar no site, cotar de novo o preço de cada uma das peças. Algumas estão em promoção agora, no momento, quando eu fiz esse cálculo. Outras não, então podem ficar mais baratas, podem ficar um pouco mais caras. Isso depende de como é que o dólar vai se comportar e o mercado de hardware vai se comportar em 2021. Mas bora lá, sem delongas, vamos montar esse PC. Se você quiser, vem comigo. Vamos lá então aqui iniciar a montagem. Eu estou aqui com a B450M, a Ouros Elite. Uma placa mais intermediária, show de bola aqui para montar um projeto custo-benefício. Com dissipador de calor bem grande aqui no VRM, é sempre importante notar isso. E com vários recursos bem interessantes. Tem um review dessa placa completa no canal, se você quiser conhecer mais detalhes. Vou instalar nela aqui um processador Ryzen Pro com vídeo integrado da série 4000. Ou seja, um Ryzen moderno aqui. Então vou instalar aqui o AMD Ryzen 3 Pro 4350. Já falei sobre ele. Quando você compra ele aqui na terabyte, compra aqui no Brasil, ele vem no blister. Se ele não vem na caixinha, com adesivo. E acompanha aqui o cooler box. Então você não vai precisar gastar com cooler nem nada para quem está com projeto econômico. Vou instalar aqui o cooler box que acompanha e o processador. Bora lá. Vou abrir o blister aqui. E retirar o processador. Aqui na placa mãe, basta você levantar essa alavanquinha aqui, puxando para o lado e para cima. Então puxei para o lado e para cima. Nota que aqui tem um pino quadrado que vai coincidir aqui com o processador. Onde você vê esse pino dourado aqui na pontinha. Então olha aqui a marca do pino dourado que vai coincidir com aquele pino quadrado. Os demais pinos são chanfrados. Vou aproveitar aqui e mostrar para vocês. O processador fora do blister. Está aí um AMD Ryzen 3 Pro 4350G. Já está levantado aqui a alavanca. Basta colocar o processador em cima e ele simplesmente vai encaixar. Nota lá o pino dourado aqui e a palavra Ryzen aqui. Coincidindo com os inscritos aqui do Socket M4. E agora eu vou fechar aqui a alavanca até o final. Pronto. Processador instalado. Para instalar o cooler box eu vou retirar essas duas travinhas que acompanham a placa mãe aqui. Porque esse cooler é de parafuso. Então parafusadeira da Xiaomi aqui em ação. Não vou esquecer de guardar essa peça na caixa da placa mãe se amanhã for usar um outro cooler que usa esse suporte. Agora essa parte aqui de baixo que acompanha a placa mãe vai parafusar no cooler. Então ela fica aqui de baixo. Lembre-se de apoiar bem aqui. Na bancada para que o parafuso alcance aqui certinho. Agora o cooler box. Ele já vem aqui com pasta térmica pré-aplicada. Eu vou aproveitar essa pasta térmica. Vou usar a pasta térmica que já vem aqui. Vou colocar aqui o Ryzen AMD aqui no mesmo sentido em pé. Coincidi a furação aqui dos quatro parafusos com suporte. E vou fazer pegar a rosca aqui em cada um deles. E agora que já pegou a rosca aqui nos quatro pontos eu vou parafusar em X. Fazendo pressão primeiro numa diagonal um pouquinho do lado um pouquinho do outro. Depois na outra. Então fiz pressão em X aqui fixando o cooler. Agora eu vou ligar aqui. O conector de alimentação PWM aqui no CPU Fan. O CPU Fan dessa placa mãe está aqui na cor cinza. E basta encaixar aqui. Ele tem um plástico e não tem como ligar errado. Pronto. Está encaixado aqui o CPU Fan. Cooler instalado e alimentado. Esse fio aqui dá para dar uma organizada depois. Pronto. Já está melhor assim. Já escondi o fio. Agora vamos instalar a memória aqui. Memórias da Oloi. Memória que tem um excelente custo-benefício. Aqui no meu caso memórias da Oloi de 3.000 MHz CL16. Um bom timing aqui para uma memória de custo-benefício com dissipador de calor. Você encontra também lá na Terra. Deixa eu tirar aqui da embalagem o par. Então está aqui a memória da Oloi aqui. Simples com dissipador de calor. Bem bonito aqui de 3.000 MHz CL16. Tem um pedaço maior e um pedaço menor. Aqui no banco também um pedaço menor e maior. Os melhores bancos para salvar a memória aqui é o 2 e o 4. Então vou abrir aqui o 2 e vou abrir aqui o 4. Encaixar aqui na parte de cima. E fazer uma leve pressão. A mesma coisa aqui com o segundo modo. O trabalho que eu tinha que fazer aqui com a placa-mãe fora do gabinete já está pronto. Processador e cooler instalado e memória RAM instalada. Bom, a máquina ficou bem séria aqui com as memórias da Oloi aqui. Com dissipador de calor preto combinando com o cooler box da AMD. Dá para ver o CPU fan conectado aqui do cooler box. Projeto sem RGB aqui, mas com muita qualidade. Olha aí o dissipador de calor bem grande da placa-mãe aqui no VRM. E agora vamos com a fonte da XPG de 450 watts, 80 Plus Bronze. Tem todos os cabos aqui atrás que acompanham a fonte. Você vai dar uma olhada aqui que a fã dela vai girar conforme a utilização da fonte. Então ela faz pouco barulho, 3 anos de garantia. E ela é certificada pela Cybernetics Bronze, que é uma certificação bem melhor que a 80 Plus. E também passou nos testes de fogo lá do Teclab. Está aqui a fonte, ela tem um botão liga e desliga atrás. Todos os cabos são conectados diretamente à fonte, o que é comum numa fonte de entrada. Vamos dar uma olhada aqui, todos os cabos eslivados ou chatos, o cabo da fonte aqui de 24 pinos. Aqui o cabo para você ligar os periféricos aqui, SATA. E na ponta tem um Molex também aqui, até um cabo de flop se você precisar. Mais um cabo para periférico SATA aqui. E na ponta tem mais um Molex, sempre é útil no projeto. Aqui o conector da CPU de 8 pinos, daquele que destaca para 4 mais 4. E o conector para a placa de vídeo PC Express 6 mais 2, 6 mais 2, então tem 2 de 8. Vamos lá colocar a fonte no lugar aqui. Lembrando que a fonte puxa o ar de baixo e joga o ar para fora nesse gabinete. Tem um filtro de poeira aqui na parte de baixo, um filtro de poeira bem interessante, removível para você destacar e lavar. Essa baia de 3,5 que eu posso remover nesse gabinete da Silverstone para ter mais espaço para gerenciar os fios. Como eu não vou usar aqui, vou retirar, é só guardar na caixa. Essa fonte só tem capacitor de 105 graus japoneses, então pode trabalhar em altíssimas temperaturas, mas nesse gabinete vai ficar bem posicionado aqui embaixo para ser bem fresco, puxando o ar aqui de baixo e jogando sempre para fora. Deixa eu fixar aqui com os 4 parafusos que acompanham a fonte. Bora lá. Deixa eu trabalhar com a minha parafusadeira aqui que não tem necessidade de ficar fazendo força. Bora lá colocar os parafusos aqui na parte de trás para fixar a fonte, bem simples. São 4 parafusos. Está aí a fonte da XPG Pylon 450W instalada. Lembrando que você também tem as versões com mais potência. Está aí esses cabos de coisa que eu vou passar para a parte da frente. Vou instalar a placa-mãe aqui que pode ser micro ATX, ATX ou mini ATX. Tem as furações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha placa micro ATX aqui para ter uma ideia de onde eu preciso das buchas, dos pinos de fixação. Faltam ali, faltam aqui, faltam na ponta, falta mais um embaixo aqui. Então observei onde faltam os pinos de fixação. Vou pegar lá no parafusos que acompanham o gabinete os 4 pinos que faltam. E vou fixar com a ajuda desse adaptador que vem com o gabinete. Interessante é que o gabinete da Silverstone já vem com a ferramenta. Basta rosquear com a mão primeiro. Nos locais corretos, você vai variar de placa para placa. Tem as marcações ali M, de micro ATX, ATX. E agora com o auxílio aqui da ferramenta, o adaptador com uma chave Philips. Você pode usar uma chave de boca também, se você tiver aí na ferramenta não tem problema. Eu vou fixar todos aqui no fundo, porque a placa-mãe não encosta no fundo do gabinete. Ela fica sustentada por esses pinos de fixação. Beleza. Já está no local correto. Agora eu vou entrar com o espelho aqui. Aí, o espelho novinho. Não pode esquecer do espelho. Esse espelho é aquele que vem com uma almofadinha. Aqui tem uma qualidade superior àqueles modelos Gillette. Vamos instalar ele aqui no fundo, só ver a ordem correta. Entra de dentro para fora e basta fazer uma pressão para ele fixar ali na janela. Pronto. Já está no local correto. E agora, deixa eu arrumar esse fio aqui da fã. Vem a placa-mãe aqui, vou encaixar certinho ela lá no espelho. Ela já coincide aqui com as buchas de fixação. E agora, com aquele parafuso rosca fina que acompanha o gabinete. Aqui, ó. Veio um monte. E a parafusadeira da Xiaomi. Vamos lá fixar todos os parafusos. Lembrando que se você quiser ver o review dessa parafusadeira, está aí nos cards. Vamos colocar todos os parafusos aqui para fixar bem a placa-mãe. Lembrando que ela não encosta no fundo, na chapa do gabinete. Está aí em placa-mãe instalada com sucesso. Agora, eu vou ligar aqui. Passar esse fã que fica do lado do conector ali de oito pinos. Passar os fios para trás e ligar o cabo ali do fã. É meio apertado na parte de cima, mas está lá, já conectei. Agora, o CPU de oito pinos. Na placa-mãe ali é um cabo chato de ligar, mas com cuidado você consegue. Só tem um jeito, tem uma travinha. Esse fio aqui do fã, vou dar um jeito de organizar ele depois melhor lá por trás. Beleza. Agora, o cabo de alimentação da placa-mãe aqui de vinte e quatro pinos. Só tem um jeito de ligar também, tem uma travinha. Pronto, placa-mãe alimentada aí, tanto processador CPU oito pinos quanto vinte e quatro. Agora aqui, eu vou ligar os cabos aqui que vem do painel frontal lá de baixo. Primeiro cabo do áudio. Falta um pino no penúltimo ali, vai ligar naquele conectorzinho que normalmente fica ali no fundo. Já a áudio está lá. Agora, o USB 2.0. Tem duas aqui, eu posso escolher qualquer uma das duas. Falta o pino no canto. Também não tem como ligar errado. Agora que o painel frontal, tem que ligar lá conforme o manual, mas aqui segue aquele padrão que você já conhece aí. Eu estou deixando uma imagem para vocês conferirem aí a sequência correta. Falta o pino em um dos cantos para você se orientar e é só conectar seguindo as orientações dessa ilustração. É uma das partes mais chatas da montagem, mas alguém tem que fazer. Pronto, já liguei os fios do painel frontal aqui, só organizar, botão liga e desliga, reset, tudo mais. Agora, o USB 3.0. Tem uma travinha na parte de cima, não tem como ligar errado. É um único conector. Então, com cuidado aqui. Esse cabo é meio rígido, chato, mas está lá, está instalado. Agora aqui, eu vou abrir o SSD da Patriot. É aquele blister, tem que rasgar mesmo, não tenho o que fazer. Está aí, meu SSD de 256 GB. Vou instalar ele aqui na frente, pode ser também na parte de trás, se você quiser esconder a unidade. Tem aqui o conector de dados e alimentação. Vou parafusar ali na latinha aqui, com o parafuso rosca fina que acompanha o gabinete. São quatro aqui. Então, está lá, está parafusado. Agora, eu vou ligar o cabo SATA de dados que acompanha aqui a placa-mãe. Não tem como ligar errado, ele tem o formato de L. Então, eu vou encaixar aqui. E agora, o cabo que vem da fonte lá também, o cabo de alimentação SATA, também tem formato de L. Conectei, então está alimentado aqui, energia elétrica e dados. Vou passar aqui o cabo SATA lá para trás, para ligar na placa-mãe depois. Prender ele aqui no gabinete. É uma travinha, o parafuso é bem simples, ficou bem legal aqui embaixo. Agora, o cabo que vai ligar na placa-mãe aqui, SATA de dados. Eu posso escolher aqui qualquer SATA, são seis nessa placa-mãe. Eu vou ligar no SATA zero aqui não, na primeira porta. Beleza, cabo conectado aí de dados do SATA. Agora, olha a bagunça que está atrás do gabinete. É um monte de fio jogado. Vamos organizar isso agora. Pronto, aquele gerenciamento de cabos aí. Nota 7, tudo amarrado, firme, certinho. Tem bastante espaço nesse gabinete para fazer aí o gerenciamento de cabos. Como eu sempre costumo dizer aí, se fechou a tampa sem esforço, está lindo. Olha aí o visual da máquina aqui. Do outro lado, o espelho da Ouros, muito bonito. Ficou bem legal. Sinto falta da placa de vídeo, mas isso pode ser providenciado depois com futuro upgrade. Olha aí, vamos checar aqui as conexões antes de ligar pela primeira vez. O áudio frontal, USB 2.0, USB 3.0, painel frontal, a conexão SATA de dados, o 24 pinos aqui da fonte para alimentar a placa-mãe, conector do CPU fan, o conector de oito pinos de alimentação do processador e o fan que fica aqui no fundo. Está tudo conectado certinho, dá aquela última inspeção para poder ligar a máquina aqui pela primeira vez. Sempre é importante checar tudo no final. Olha com calma, sem pressa. Olha o SSD aí. Está aí, liguei a máquina pela primeira vez. Tem um LED bem discreto ali no fundo, ali na trilha da placa de som. Olha o cooler box da AMD aí, discreto. Mais eficiente aqui para esse processador que eu estou usando o Ryzen 3. As memórias da Oloy ali, bem discretas também. Olha aí, bacana. A fonte praticamente não faz barulho. Bem legal essa fonte da XPG. Olha aí, mais uma imagem. Uma máquina simples. Mas que dá para jogar e trabalhar com certeza. Bom pessoal, como vocês podem ver, terminei de montar a máquina aqui. E dá uma olhada, ficou bem legal. É lógico, quando você bate o olho no PC Gamer ou no PC, você sente a falta da placa de vídeo aqui ocupando o espaço dela. Mas com o processador escolhido, o Ryzen de última geração aqui, 4350G, tem quatro núcleos e oito threads aqui, arquitetura Zen 2 de última geração, série 4000, vai suportar uma placa de vídeo de entrada, uma placa de vídeo intermediária aqui, numa boa, sem a necessidade de trocar o processador. Ou seja, você espeta a placa de vídeo, passa o cabo aqui para a academia, instala o driver da nova placa de vídeo e só alegria. É um processador que suporta. Ah, Leandro, mas eu precisava de um processador mais forte. Você ainda tem o processador Ryzen 5 4650G, 6 barra 12. E você compra os dois processadores aqui no Brasil, na Terabyte Shop, já vem com o cooler box e garantia de três anos. Então, com certeza, é um processador que não vale a pena pegar na China para pagar quase o mesmo preço, sem o cooler box e sem nenhuma garantia. Aqui você compra, recebe no Brasil, 36 meses de garantia sossegado com o processador. Nas especificações da AMD, é um processador que não é possível fazer overclock. Mas não é possível fazer overclock com o software da AMD. Pela BIOS, você pode overclockar o processador sim e ainda extrair mais desempenho desse cara aqui. Falando um pouquinho de upgrades futuros, o upgrade da placa de vídeo é um com certeza. O processador, talvez, para quem precisa de um processador mais forte. 16 GB de memória é mais do que o suficiente para a maioria dos jogos e aplicações modernas. Mas a placa amanhã ainda tem dois bancos disponíveis para você colocar mais memória amanhã. Um upgrade que eu, com certeza, faria nessa máquina mais para frente é instalar três fãs aqui na parte da frente. Se você curte RGB, pode ser três fãs RGB na frente e duas em cima aqui para completar e fazer uma iluminação legal no gabinete. Se você não curte, pode colocar três fãs simples na frente que já vai fazer um bom airflow. Porque o gabinete tem a frente de mesh, eu vou mostrar a frente para vocês. Ela está apagada sim, porque não tem RGB. Se você colocar RGB, já dá para imaginar aí o brilho que você vai ter na frente desse gabinete. O armazenamento ficou na cota mínima ali, 256 MB, mas de alto desempenho. O SSD, tudo abre muito rápido, tudo tranquilo. O único RGB que a máquina tem é essa linha aqui no canto. Se você não gosta de RGB, você pode, pelo software aqui, RGB Fusion, da placa-mãe, simplesmente clicar em off aqui e desligar. Acabou, ficou uma máquina séria, toda apagada. Ou você pode selecionar uma cor aqui. A cor que você quiser, são diversas cores possíveis aqui, ó. Eu vou clicando, escolhendo a cor aqui no software e automaticamente ele vai mudando lá para mim a cor da RGB. Eu vou deixar laranja aqui para combinar com a placa-mãe. Então tá aí, posta nos comentários aí o que você achou da máquina. Eu quero fazer um vídeo em breve para colocar no canal com o desempenho desse Ryzen em games e em aplicações. Para vocês terem uma ideia, tanto para o uso aí de trabalho, cotidiano, estudo do dia a dia, quanto em jogos. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. Fica com mais algumas imagens do PC aí. Fica com mais alguma coisa. 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 Fica com mais alguma coisa.